Eu não sei se já tiveram a experiência de estarem a ler um livro do Gonçalo M. Tavares e alguém vos perguntar sobre o que é que é o livro. Eu cheguei a uma conclusão que só há uma resposta certa para esta pergunta, que é é um livro sobre tudo e sobre a nada. Este livro é o mais recente do autor, faz parte da coleção Mitologias, da qual já fazem parte dois livros que acho que era Cinco Meninos, Cinco Ratos e o outro era Mulher sem Cabeça e o Homem do Mau-Alhado. E como alguém disse no Goodreads sobre o outro livro do autor, isto é uma espécie de conto infantil para adultos. É mesmo impossível escrever este livro, não há uma história só, são várias personagens, são várias narrativas que se cruzam, que se descruzam, vários episódios, não há um espaço só físico. Apesar de nós termos aqui algumas personagens, que é o Alexandre, que é uma criança, e as quatro irmãs, a Olga, a Maria, elas vão aparecendo e vão desaparecendo com outras personagens. Eles são os únicos que têm nomes. Aqui realmente a única personagem presente em tudo é o Diabo. E o Diabo está presente em cada esquina, em cada rua, dentro de casa, fora de casa, na escola, na família, na loucura, na forma como eles são tratados, na forma como eles não são tratados. O Diabo é de facto uma figura e uma personagem omnipresente e omnipotente neste livro. E apesar do olhar infantil que o autor usa para nos fazer sentir a cruza do Diabo, aquilo que eu senti foi que, na crítica que o autor faz através desta personagem, que nós sentimos o adulto no livro, não é à toa que o Ser Amago previa que o Gonçalén Tavares ia ganhar um Nobel da Literatura. Eu, honestamente, e cada vez mais que eu leio, sinto sempre isso, sinto que ele mais cedo ou mais tarde vai receber um prémio. Porque, de facto, eu não sinto, ao contrário do que muita gente diz, que a escrita dele é completamente inovadora. Aquilo que eu sinto é que ele é muito autêntico, tem uma presença muito dele, muito própria. Não sinto que ele crie nada da raiz, mas também não sinto que esteja a copiar ninguém. Sinto, honestamente, que é uma escrita inesquecível. E apesar de nós não conseguirmos descrever o porquê, assim, de forma tão fácil, ao mesmo tempo eu também percebo as pessoas que não gostam deste tipo de livros, não gostam da escrita dele. E este, em específico, há muita gente que diz que isto acaba por... Não gostaram do livro porque isto nem é surrealismo, nem é fantasia. Epá, eu, honestamente, acho que isto é poesia em prosa. E acho que é por isso que as pessoas que procuram aqui... Obviamente que o livro tem elementos que podem ser considerados elementos do fantástico, mas isto não é um livro sobre mitologia. E eu, honestamente, acho que nem ser leitor é fácil, porque muitas vezes nós queremos, mas nem todos os livros são para nós. E há certos livros que exigem do leitor um certo olhar sobre as coisas, uma certa sensibilidade poética até, neste caso, que muita gente não tem nem tem que ter. E eu acho que é essa a exigência do Gonçalo M. Tavares. Exige ao leitor um certo tipo de olhar que nem toda a gente tem, nem toda a gente tem que ter. Mas, de facto, eu senti-me muito encontrada nas palavras dele e neste livro. Adorei, acho que é mesmo um daqueles livros inesquecíveis. E se tiverem oportunidade e nunca tenham lido nada do Gonçalo M. Tavares, vão lendo, vão descobrindo, porque acho que é um autor que vale mesmo, mesmo, muito a pena. E se não for a vossa praia, também já ficam a saber que não é. E não há nada de mal com isso. Beijinhos e até para a semana. Tchau, tchau.